Olá Vagaluminados, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Whiteflowers aqui do canal. Senhores, nós temos algumas missões para completar. A primeira missão que você aí de casa tem a completar é deixar o like e a segunda é para se você for novo se inscrever nesse canal e ativar o sininho. Assim você vai poder acompanhar essa série completa, não perder nenhum vídeo e tem várias séries já completas aqui no canal que você pode estar assistindo. Senhores, eu vou aproveitar esse começo de vídeo também para dizer para vocês que eu agradeço muito a todos os inscritos que estão apoiando essa série, que estão assistindo, né? É muito importante, ajuda aqui no engajamento. Quando você comenta também ajuda bastante. Então, meus sinceros agradecimentos. E eu também vou agradecer aos membros do canal que têm estado comigo durante vários meses, que têm renovado aí, né, a sua assinatura como membro. E convidar você que não for membro e tem vontade de ajudar aqui o canal a partir de R$5,00 por mês. Você tem uma opção lá que você já pode estar ajudando muito aqui o canal. Assim, claro que toda ajuda é muito bem-vinda. Só você assistindo e deixando o like já é muito especial. Mas se você tiver condições de ajudar ainda mais, tiver vontade de ajudar o canal, eu serei eternamente grata. Tem duas opções aqui abaixo do vídeo, no Seja Membro. Como eu disse para vocês, a partir de R$5,00. E tem outra opção para caso você possa ajudar ainda mais. E, com certeza, toda ajuda é muito bem-vinda, galera. Mas, enfim, muito, muito obrigada de todo o meu coração. São vocês, no geral, tá? Tanto os membros quanto os inscritos que estão apoiando, que fazem esse canal andar. Então, é realmente muito importante para mim, tá bom? Bom, outra coisa. Todos estão convidados a seguir nas redes sociais. Eu tenho o Twitter, eu tenho o Instagram, né? Tô caminhando aos pouquinhos nessas redes sociais. É algo bem novo para mim. Mas, se você também quiser apoiar dessa forma, tá aí uma forma tranquila de ajudar, né? E também convido vocês a participarem do grupo do Discord. Lá no grupo do Discord, todos estão convidados. Dá para vocês combinarem de jogar. A gente pode combinar também. E os membros têm uma aba exclusiva que a gente tem aí conversado bastante. Tem sido muito especial para mim. Então, eu só tenho a agradecer mesmo, galera. Então, estão convidados aí, tá? Para os membros, basta linkar a conta do YouTube com o Discord, né? Você vai lá na configuração do Discord e linka a sua conta do YouTube que você já vai ter acesso a esse canal exclusivo. Recados dados, senhores, é o seguinte, ó. Do episódio passado para esse, a gente teve aqui essa informação sobre a poção de encantamento, né? Na verdade, encantamento não é poção. Eu sempre confundo. Eu acho que eu vou terminar essa série falando que encantamento é poção, poção é encantamento. E vou fazer uma confusão. Mas a gente tem que fazer o encantamento de aceleração do tempo, que é uma parte da missão para identificar o último integrante lá da irmandade, que é o sumo sacerdote, quem tem esse título, tá? E aí estava faltando a gente conseguir uma pedra, que é... Deixa eu mostrar para vocês. Essa pedra aqui, ó, topaz, uma gema laranja parda, pode ser transformada em joias, usada como ingrediente mágico e encontrada nos níveis inferiores da mina. Então, senhores, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente. Ai, acabou a minha poção de... O meu encantamento de ficar rapidinha. Ai, que testreza! Se der para fazer mais, eu vou fazer, porque essa aqui está difícil de ficar sem, viu, galera? A de recolher os itens, eu não estou ligando muito, não. Mas essa daqui faz toda a diferença, viu? Ó, só queria comentar com vocês o seguinte, que a minha teoria de que, quando está com a estrelinha, é que você pegou tudo que tem disponível naquele andar. E quando está redondinho, é que faltam itens para vocês pegarem. Então, por exemplo, vamos aqui no 11, ó. Nessa plaquinha, a gente pegou todos os itens, inclusive foi bem rapidinho, foi aqui que eu peguei o topázio, tá bom? E o topázio a gente pega nessas pedrinhas mais duras aqui. O engraçado é que eu estou com a picareta de prata já, e mesmo assim eu tenho que bater duas vezes na pedrinha para poder quebrar. Então, assim, pessoal, isso daqui, ó, é sorte, tá? Então, não tem uma distinção sobre o que que vem, é só bater mesmo e esperar, tá? Então, como vocês puderam ver, não veio nenhuma joia, mas é nessas pedras, né, que vem as joias. E foi assim que eu consegui o topázio, é assim que a gente consegue as outras joias, que por enquanto, deixa eu ver se a gente tem aqui, ó, quais joias a gente tem disponível. A gente tem, ó, a safira, que a gente pega nessas pedrinhas, a gente tem a ametista, que também é nessas pedrinhas, e o topázio, tá? Por enquanto, são esses três que a gente pegou. Aí, deixa eu vir aqui no final da mina, vou atravessar para o próximo nível. Vamos tentar a sorte nessa última pedrinha aqui. Já pensou se eu pego em vídeo? Ó, peguei a roxinha, não é amarelinha, mas peguei a roxinha, então deu para vocês verem. E aí, o próximo nível, lembra que estava redondinho? Que é esse daqui, ó, porque a gente não pegou a ametista aqui ainda, tá? Então, quando a gente pegar todos os itens, aí lá fora na mina, nessa parte aqui, quando vocês forem entrar, o andar vai aparecer com estrelinha, tá bom? Ok, galera, então, acho que os maiores recados aqui foram dados, tá? A gente já cuidou das plantas, porque, na verdade, ontem choveu. Pula, minha filha, deixa eu até pegar essa compostagem aqui, galera, que a gente está juntando para fazer a evolução aqui do nosso jardim, né? Para aumentar nosso espaço. Então, vou pegar aqui e pôr mais. Estamos com um total de 28. E os mel, ó, esse está produzindo, esse está produzindo, esse está produzindo, e esse também está meio parado, meio produzindo quando quer. Então, está indo, tá? Eu acho que quando eu coloquei mais colmeia, ficou mais lento o processo. Não tenho certeza, viu, galera? Mas é uma teoria que eu vou testando aqui junto com vocês. Sobre o bicho de seda que eu vi a Giva passando ali, ó, ainda faltam 50 minutos, então daqui a pouco já fica pronto e dá para a gente completar essa missão. Mas o mais importante que a gente tem para fazer agora é o feitiço de aceleração do tempo, que vai papel, tinta preta e um topázio. Só que a gente não tem aqui, ó, suficiente de magia para poder fazer esse feitiço. Que maravilha, não é mesmo? Vou fazer o feitiço de aumentar a velocidade. Eu tenho o suficiente, tá? Vou produzir ele aqui. E agora a gente vai usar ele. Não é aqui, é aqui. Ó, vou usar porque eu vou fazer umas... Ó, tem várias formas. O tempo da vagarosidade vai passar, delevez os meus pés para todos ultrapassar. Tem várias formas de a gente recuperar, então, a nossa energia vital. Que seria através de algumas comidas, né? No caso, a cerveja, ela recupera a energia vital. Porém, ela... No caso aqui, ó, ela consome um pouco de energia. Mas, eu não estou afim de gastar cerveja. Então, o que eu posso fazer? Ir lá para o caldeirão, doar alguns itens, ou tomar cerveja. E agora? Quer saber de uma coisa? Vamos ficar bêbado logo de manhã, tomar uma brejinha. A brejinha a gente faz com lúpulo, tá, galera? Para quem quiser saber, é com lúpulo que a gente faz. Então, agora, eu vou fazer a poção aqui, o feitiço de aceleração do tempo. Agora, sim, eu posso produzir. E foi toda a minha energia vital consumida, tá? E agora, é o seguinte. 8 e 20. Eu não sei se vai dar tempo de ficar pronto aqui. 30 minutos, tá? Eu vou esperar esse tempo aqui enquanto eu cuido das coisas por aqui pela fazenda. E daí, já a gente volta com os tecidos de seda. E depois, a gente já vai tentar entregar esse encantamento para a pessoa certa. Ficou pronto aqui, então, galera, ó. Vou coletar. É uma linha de seta. Eu tenho que colocar mais aqui para produzir. E agora, para fazer o tecido, o problema é o seguinte, ó. Não vai dar para a gente entregar essa missão aqui rápido, porque vai ter que esperar o segundo. São dois que a gente tem que entregar na missão. Então, eu vou produzir aqui. Aqui já produzo na hora. Só que aqui, ó, demoram três dias para ficar pronto. E são dois tecidos de seda, tá? Então, realmente, a gente vai ter que esperar. Não tem muito o que fazer. Aqui a gente está quase alcançando, né? Mas, agora, a gente vai, então, lá para a cidade. Ok, pessoal. Hoje, para o meu azar, a Lina não trabalha. Só que eu sabia que eu encontraria ela aqui na floresta, tá? Então, assim, senhores, ó. Faz sentido que seja a Lina, tá? Como eu expliquei para vocês a teoria. E, principalmente, pelo fato de que eu me lembro algumas falas da sua sacerdotisa falando sobre os seus ancestrais, né? Falando com ela, tinha essa fala. Inclusive, quando ela comenta sobre o festival, ela diz que tinha... Antigamente, né? Os ancestrais tinham mais um... Era algo mais... Que realmente tinha uma importância e hoje se tornou algo mais simbólico que perderam, né? Um pouco daquelas... Dos princípios. Então, assim... Gente, tem que ser a Lina. Se não for a Lina, gente, aí a gente vai ter que pensar com um pouco mais de critério porque sobram poucas opções. Eu não sei se o Bruno seria um sacerdote, né? Apesar dele ser uma pessoa mais séria, eu acho que ele... Não sei. Por conta do filho também, sabe? Então, acho que ele teria outras prioridades. Tudo bem que a Lina tem os gêmeos, mas eu acho que a Lina é mais... Pra frente, assim, sabe? Mais resolvida com as coisas. E vocês sabem que mulher faz várias coisas ao mesmo tempo, assim como eu. Eu sou aquele tipo de pessoa que quando tá cozinhando, tá cozinhando um monte de coisa ao mesmo tempo, tá lavando louça ao mesmo tempo, tá fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, vamos testar. Lina, por favor, não me decepcione. Eu conto com você. Ai, gente, eu tô me sentindo assim... Nossa, é o último... O último personagem da Irmandade que a gente vai descobrir, hein? Será? Tem certeza? Uau! Muito bem! Obrigada, Novisa! Ai! É a Lina, gente! Faz todo sentido também, né? Ela cuidou da gente quando a gente era bebê. Ela é uma pessoa muito antiga aqui da ilha. Tem os ancestrais, então... Faz todo sentido. Porque, né? Tinha e tava na cara também. Mas você deve guardar isso. Espere! Isso realmente significa... Alguém pode ter ouvido. Mas, Lina, você é uma das pessoas mais respeitadas, exatamente, nessa comunidade. Tem certeza que se você contar, as pessoas não estão prontas. Ainda não. Tá vendo como que ela é contida? Mesmo sendo muito respeitada, ela tem essa preocupação, né? Conquista alcançada. Quem é bruxa? Ok! Nós pegamos aqui, então. Nós temos o encantamento para aumentar permanentemente sua barra de energia. A gente agora vai ficar com mais energia ainda. Se é muito positivo, vamos usar. Não tinha como não usar, né? Como tempestades que causam calafrios, que a primavera traga alegria aos rios. Ah! Foi a barra de... Ai, gente. Eu tinha acabado de fazer uma doação para o caldeirão. E talvez isso daqui enchesse a minha barra completamente. Mas fazer o quê, ó? Só para vocês saberem, caso acabe a energia vital de vocês... Eu achei que era a barra de energia que ia aumentar, não é a barra vital. Mosquei. Mas caso acabe a barra de energia de vocês... Barra de vital de vocês, vocês vêm aqui e podem doar a qualquer horário do dia. Eu percebi que as flores é uma melhor fonte de doação. Aqui não tá aparecendo porque tá cheio, mas aparece o tanto que enche. E as flores enchem basicamente metade dessa energia vital. Então, super vale a pena vocês doarem flores, porque o resto enche muito pouquinho. Bom, então agora, galera, eu vou farmar aqui, né? E esperar ficar de noite para ver o que a gente libera de missão adicional com a Irmandade. Agora que ficou a noite e a gente já descobriu quem é todos os integrantes da Irmandade. Vamos conversar então agora com a Alina, gente. Aí sim, hein? Ó, e tem missão nova. Vamos só conversar com ela? Então, a chefe da Irmandade de Fary Heaven é minha ex-babá Alina. Não fale isso em voz alta. Mas ninguém pode nos ouvir aqui e você não está usando sua máscara. É o princípio da coisa. Ó, aqui temos um encantamento com um gatinho, né? A influência do Cameron me preocupa. Cada vez mais pessoas frequentam seus cultos. Ué, gente, qual que é o problema? A liberdade, né? Liberdade de expressão, liberdade de escolha. Está tudo bem. O que significa que ele vai fazê-las acreditar que existem descontentes que prejudicam a comunidade, tá? Entendi. Seria um fake news então, amiga. Precisamos de mais informações. Noviça, acólita. Chegou a hora de vocês aprenderem a se transformar. Como? Assim! O que acham de uma missão de espionagem felina? Miau! Eu não acredito nisso. Falando em felino. Galera, se você não viu ainda a série de Stray aqui do canal, você tem que dar uma olhadinha, tá? Eu coloquei a série aí todos os dias, às 18 horas, né? Seria uma série secundária. Então, eu pretendo esse projeto, sempre que possível, trazer uma série secundária para vocês curtirem. Mantendo sempre como série principal alguma coisa relacionada com Fazendinha. Então, White Flowers, esses títulos que vocês já sabem que são realmente relacionados a jogos de simulador rural, jogos de Fazendinha, enfim, tá? E Stray é um jogo maravilhoso, vocês têm que acompanhar, tá? Então, eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo. E tem a playlist aí completa para vocês assistirem, beleza? É muito bacana Stray. Não sei se vocês conhecem, mas está aí a recomendação, tá bom? Falando em felinos, né? Onde a gente controla o gatinho, o jogo do gato, não é mesmo? Então, vamos lá, galera. O que acham de uma missão de espionagem felina? Ah, sim! Já sei onde quer chegar e estou gostando disso. Missão, espionagem, felina. Vamos aprender como nos transformar em gatos e depois entrar no centro da consciência. Meu palpite passou perto? Telepaticamente perto. Ariel. Ariel, o Ariel ensina todas as bruxas a se transformarem em animais. Porém, eles devem esperar até uma certa idade para não abusarem desse poder. Confio que vocês duas vão tratar bem seus animais anfitriões. Então, a gente tem que ter um animal para meio que entrar no animal, é isso? Mas, e se eu ficar na forma de gato para sempre? Seria engraçado. O Ariel não vai deixar você ficar para sempre como um gato, eu prometo. O Parker mencionou que tem presenciado cada vez mais discussões visando erradicar os descontentes. Ixi, o Parker acompanha então, será? E o Cameron fica sempre escrevendo no caderninho dele. Precisamos saber o que há escrito. Isso é um stalker, hein? Faça uma visita a Réveillon de Rolo para uma aula de transmogrificação. Será que é assim que fala, gente? Tentem aí de casa falar também essa palavra. Ixi, já não consigo mais. Transmofig... Tentem falar aí junto comigo. Quero ver se vocês vão conseguir. Se eu tivesse escrito ali, eu saberia. Agora eu pulei. Depois tentem achar uma porta aberta para entrar no centro. Isso pode estar indo longe demais, Lina. Verdade, hein? Participar de um seminário como humanos? Participar da cerimônia essa semana? Perguntar ao Parker. Como humanos? Não podemos assistir um dos seminários deles sobre subir a montanha? Tipo, como humanos mesmo, não é? Uma coisa mais sensata. Eles custam uma fortuna. Eu não vou pagar a inscrição. Mão de vaca como eu. Além disso, precisamos daquele caderno. Ei, eu não estou incomodada com isso. Desde que não sejamos pegas. Fale com o Ariel para aprender a mudar de forma. Caraca, galera! Então, essa é a nossa nova missão. Porém, eu não sei se o Ariel vai estar disponível para a gente conversar com ele agora à noite. Eu vou tentar, mas possivelmente a gente vai ter que ir durante o dia para a Heavenwood Hollow. Amanhecemos mais um dia aqui, pessoal. E você pode usar meu poço se precisar. E você pode usar meu poço se precisar. Pergunte pela cidade para ver se todos estão bem. Ok, galera! Tudo bem! Bom, preciso esperar um horário aqui para a gente poder ir para a Heavenwood Hollow, né? Para ver se a gente consegue falar com o Ariel, tá? Enquanto isso, eu vou cuidar dos animais, tudo certinho. E já a gente volta. Uou, galera! Olha só! Nosso pintinho cresceu! Então, a Plumas aqui é uma galinha branca. Ai, que linda! Vamos alimentar a Plumas. Tem outro ovinho aqui. Então, são dois ovos já que a gente vai coletar. Nossa, que legal! Fico me perguntando se meus outros animais já cresceram. Deixa eu terminar de cuidar aqui da peteca. Estou até lembrando o nome dos animais, né? Vou cuidar aqui certinho. Beleza! Será que a vaquinha cresceu? Ainda não! Beleza, pessoal! Vou terminar de cuidar deles aqui, né? Para a gente poder falar com o Ariel. Chegamos aqui em Heavenwood Hollow, galera! Vamos entrar na lojinha do Ariel aqui? Que é o nosso Curupira. E falar com ele. Então, vocês vão aprender como andar nas patas de um gato, certo? Sim! Finalmente! Ai, que bonitinho! O gatinho da Vaiole! Gente, eu não tinha visto esse gatinho aqui. E aqui é o nosso gatinho, né? Nossa gata. Tem esperado por isso há anos. Não costuma dizer isso, mas paciência. Não se esqueça de ter respeito pelas criaturas que deixam vocês usar suas formas corpóreas. O que? Achei que íamos aprender a nos transformar na forma de gato. Não seja besta! Ninguém pode fazer isso! Mas podemos pedir gentilmente aos animais para acompanhá-las em seus corpos por um tempo. Justamente! A Grey Malkin e a Cleócatra aqui são experientes nisso. É Cleócatra o nome da nossa gatinha? Caraca! Ah, claro! Taro e Violet. É hora de vocês pedirem permissão. Grey Malkin, você é mais nobre dos felinos. Eu ficaria grata em caminhar com você. Isso é algum tipo de piada? Um trote ou algo assim? Amigas, desculpem os modos da nossa mais nova companheira. O especismo dela vem da ignorância e não da maldade. Eu posso ler a mente dos nossos bons amigos de Gelras. Penas e pelos. Mas o que torna vocês especiais, queridas bruxas, é que podem compartilhar as consciências deles. Tara, a Cleócatra deve saber que pode confiar em você. Tudo bem, Cleócatra. Posso andar com você? Ela disse, é claro. Agora, pegue esse encantamento de transformação. Vocês vão precisar lançá-los na gata escolhida. Use o encantamento de transformação animal em seu familiar. Ou seu gato. Que legal, galera. Mas eu tenho que usar agora? Ah, então eu vou fazer o seguinte, meus amigos. Então, eu vou deixar vocês curiosíssimos. Até porque a gente já está com um bom tempo de vídeo. E é muito bom deixar vocês curiosos, não é mesmo? Então, no próximo episódio, a gente vai saber como que funciona essa experiência. Onde a gente vai acompanhar, então, o nosso gatinho que chama Cleócatra. Que é agora que a gente descobriu o nome dela. Quanto nome difícil, né? Eu acho que é um trocadilho com Cleópatra. É assim que fala? Cleópatra? Não sei. Não sei. Mas eu acho que é um trocadilho. Enfim, galera. Gente, eu estou super animada. Eu estou empolgadíssima para ver como que isso tudo vai funcionar. É uma pena que a gente já está com tanto tempo assim de vídeo. Mas no próximo episódio, a gente vai desmentar mais esse mistério. Então, gente. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam. Deixa o likezinho porque vai ajudar imensamente. É um jeito de você apoiar o canal aqui de forma totalmente gratuita e fácil. E se você for novo, se inscreve aí também. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Um beijo. Eu fui! E aí